ai Guilherme agora ele pregou pra grande ó os ataques dela ai ó aquelas vezes desgraçadas ai que patada em sangue ô Guilherme vai catando esse zimbu vai catando zimbu aí Guilherme não então os zimbu está tudo melando de terra vai catando zimbu está na bolsa para a gente fazer a embusada vai aqui já dá um pouco de embusada tu é louco não dá não vai catando ai para a gente cuidar você quer que eu tenha um pouco dessa zimbu não você não veio para catar os zimbu seu desgraçado com essa safadeza você quer que eu tenha um pouco dessa zimbu não rapaz pera ai vai piscina vai piscina vai piscina vai piscina vai piscina mizera rapaz dá uma quebra desse no cabo essa misera mas quebra o braço ai na queda com essa desgraça cada menino mizera rapaz eu já prometi me dar uma pisa nesse cachorro mas infelizmente como é que é a miserável vem a infeliz para cá que eu quero lhe matar eu duvido que você desse embusada você não vai ver nem o cheiro dela para você deixar seu safado seu cachorro safado eu quero ver você tomar embusada hoje infeliz após você ir para o cocateu eu vou fora venha venha para cá eu quero matar você no pau filho rapazi miserável rapaz mais uma bagaceira dessa que acaba derrubando o carro sem pressão você vai de pé seu miserável de novo você não amarreu não mais um belo vídeo aí feito de arondo bobo aí o rei das serpentes mostrando aí pra galera que é natureza aqui nossa região ok 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 galera vamos aprender aqui com o rei das serpentes se inscrevendo no canal e agora preenchendo esse quadradinho aqui ó vocês vão ficar informado de todas as postagem do rei das serpentes sejam todos bem vindos ok E aí